A vida é a palavra de Deus, semeiada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos em Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, terça-feira, na primeira semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. De onde vem a autoridade de Jesus? Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estavam, então, na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor O Evangelho de hoje nos convida a pensarmos na experiência das pessoas que conviveram com Jesus. O ouviram falar, anunciar e exortar, e o admiravam. Pensemos como deviam ficar, até assustados com tamanha autoridade que ele falava. Assim nós também somos convidados a admirar a autoridade de Jesus, e a perceber a diferença que existe daqueles que nos falam hoje, porque estudaram. E até muitas vezes podem ter conhecimento, mas ainda assim jamais podem ser comparados com a autoridade de Jesus. Porque a autoridade de Jesus é muito além do conhecimento humano. É a autoridade que vem do céu, vem de Deus, vem do Criador de todas as coisas, daquele que conhece todas as coisas. Podemos pensar que Jesus, naquele momento, se fazia humano, era o Deus encarnado. E de fato, naquele momento, ele era verdadeiro homem. Porém, Jesus, mesmo sendo homem, jamais se afastou de Deus. Jamais deixou de agir conforme a vontade de Deus. Jamais deixou de viver conforme a vontade de Deus. Jamais deixou de pedir e deixar que o Espírito Santo conduzisse suas ações de homem. Assim, falava com a autoridade de quem está ligado a Deus. Sua autoridade que vem de Deus. Somos convidados assim a perceber que só seremos autênticos e conseguiremos ajudar alguém a se encontrar com Jesus se estivermos ligados a Jesus. Se constantemente rezarmos pedindo ao Espírito Santo que nos conduza. Se, como Maria, nos colocarmos nas mãos de Deus pedindo que Ele faça a sua vontade em nós. Aí estaremos ligados a Deus e estaremos reconhecendo toda a sua autoridade e estaremos permitindo que Ele tenha autoridade sob nossas vidas. A verdadeira autoridade não vem de estudos e títulos ou de cargos mas de uma vida que conhece e abraça a causa que anuncia. A verdadeira autoridade vem daquele que antes vive para depois falar. Um ótimo dia na paz do Senhor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto